Pai querido estamos na tua presença cheios de desejo da tua bênção e do poder do Espírito Santo cheios de gratidão por todas as bênçãos que já recebemos pelos presentes que já recebemos a ti toda a glória Pai pedimos que o Espírito Santo seja derramado sobre nós neste momento ao abrirmos a tua palavra o Senhor fale ao nosso coração em nome de Jesus amém Senhor qual é o seu maior medo ou você não tem medo qual é o seu maior medo você sabia que o medo funciona funciona como um imã que atrai sobre você todos os medos que você tem no livro de Jó abra lá sua Bíblia em Jó capítulo 3 e o verso 25 livro de Jó capítulo 3 e o verso 25 aqui lemos porque o que eu temia me veio e o que eu receava isto me aconteceu estão percebendo o que o livro de Jó está falando o que você teme acontece e o que você tem receio e medo de que vai acontecer acontece então o medo funciona como um imã que atrai sobre você as coisas das quais você tem medo isto não é bom o medo é uma arma poderosa eu diria que é a mais poderosa arma de Satanás o medo ele faz o maior sucesso com o medo a principal arma nos sequestros quando sequestram pessoas crianças marido esposa pessoas da sua família a maior arma usada por Satanás é o que? o medo eles ameaçam de morte eles exigem um resgate e as pessoas pagam porque tudo funciona em cima do medo o medo cria um desequilíbrio emocional o medo imobiliza e paralisa as pessoas a ponto das pessoas ficarem estagnadas como estátuas você pode ser dotado de muitos talentos de muitas habilidades e poderia fazer uma grande obra para o Senhor e uma grande obra para a sociedade mas saiba meu querido irmão que o medo o paralisa que o medo bloqueia a sua ação há pessoas que vivem na América por anos e anos e anos nunca dirigem porque tem medo de dirigir vocês sabem que quem não dirige aqui neste país está realmente como se estivesse sem pernas como se estivesse aleijado medo de dirigir medo de falar em público pessoas dotadas da palavra mas tem medo de passar vergonha por falar em passar vergonha eu me lembro que o nosso filho quando pequeno tinha muita vergonha tinha muito medo de passar vergonha e um dia acabou o gás em casa e em frente de casa lá em Manaus existia um boteco que vendia gás e eu disse para o Anderson Anderson acabou o gás atravessa a rua e pergunte lá se tem gás ele disse não pai eu não vou não como não vai qual o problema vai lá e pergunta tem gás não não é só atravessar a rua menino vai lá e pergunta não 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 vou qual o problema não já pensou se eu chego lá e pergunto para ele tem gás ele diz não tem medo de passar vergonha medo de cantar queridos muitos tem voz tem talento mas tem medo de cantar medo de pedir a mão da pessoa que você ama medo de casar há pessoas que querem casar mas tem medo então não casam medo de ser rejeitado medo de passar vergonha medo de falar a verdade medo de ser deportado medo de voltar para o Brasil ora o Brasil não é sua terra natal por que ter medo de voltar para o Brasil medo de perder o emprego medo de passar fome medo do fracasso medo da doença medo do câncer medo de morrer medo do escuro medo dos mortos há pessoas que não passam num cemitério eles tem medo dos mortos deveriam ter medo dos vivos mas não eles tem medo dos mortos medo do inferno medo de Deus existe muito medo de Deus sabe que há muitas pessoas que servem a Deus por medo muitas pessoas estão se preparando para o céu porque tem medo do inferno não é porque amam Jesus é porque tem medo do inferno queridos tudo que você fizer por medo não tem valor para Deus para Deus só tem valor o que você faz por amor existem cristãos movidos pelo medo parecem cristãos normais eles vêm à igreja eles cantam participam mas não são normais porque são movidos a mola propulsora na vida deles não é o amor é o medo até na devolução do dízimo é o medo medo de serem castigados não é amor e fidelidade a Deus medo do castigo então devolvem fielmente o dízimo existem pais que usam o medo para educar as crianças e assustam as crianças para não saírem de casa não saiam de casa não saiam da porta que tem um homem muito feio lá fora que pode pegar você olha tem um bicho papão olha e a criança então cresce sendo educada com base no medo medo dos animais vocês sabem que o medo amolece as pernas? o medo paralisa as pessoas a ponto delas não conseguirem correr quando tinham que correr ficam paradas estagnadas como estátuas vocês sabem que o medo emudece tira a voz e a pessoa quer falar e a voz não sai quer gritar mas a voz não sai o medo faz você suar frio mas o medo também faz com que você tenha uma crise de tremedeira quando a minha esposa soube do câncer isso foi há uns 6 anos atrás quando ela soube que estava com câncer naquela noite ela tremia tanto que até a cama estava tremendo eu disse para ela querida o câncer tem cura mas o medo do câncer mata o medo do câncer mata mas o câncer tem cura aleluia por isso e ela desenvolveu fé e confiança no Senhor e Deus a libertou do medo Deus a libertou do medo da morte Deus liberta você de qualquer medo se o nosso Jesus não pode nos libertar do medo para que serve então seria um Deus impotente seria um Deus inútil mas não Jesus é um Deus onipotente ele pode todas as coisas ele é invencível eu quero ler para vocês o que está em Marcos capítulo 5 abra sua bíblia em Marcos capítulo 5 e os versos 35 e 36 abra sua bíblia vejam as palavras de Jesus todos acharam estando Jesus ainda falando chegaram alguns do principal da sinagoga a quem disseram a tua filha está morta para que enfadas mais o mestre e Jesus tendo ouvido essas palavras disse ao principal da sinagoga não temas crê somente eu amo este verso na bíblia eu amo esta frase pronunciada pela boca de Jesus não temas crê somente a poder nestas palavras de Jesus lembre-se que o medo funciona como um imã trazendo sobre você aquilo que você mais teme Jó capítulo 3 25 que nós lemos porque o que eu temia isso veio sobre mim e o que eu receava isso me aconteceu Franklin Delano Roosevelt presidente nos Estados Unidos por 12 anos de 1933 até 1945 ele falou o seguinte a única coisa que devemos ter medo é do medo a única coisa que devemos ter medo é do próprio medo ter medo do medo medo de ter medo há pessoas que literalmente morrem de medo você acredita nisso? literalmente morrem de medo antes de saberem do câncer viviam uma vida normal tranquila mas no momento em que descobrem que estão com câncer em poucas semanas em dois meses definham e morrem e se não tivessem sabido e se não tivesse sido informado será que não teriam vivido mais? eu quero convidar você meu querido amigo para vencer o medo como podemos vencer o medo? nós dissemos que a principal arma de satanás é qual? o medo para vencer a principal arma de satanás nós precisamos usar a principal arma de Deus qual é a principal arma de Deus? amor porque Deus é amor aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor e o amor é a principal arma do nosso querido Jesus eu quero convidá-lo para que abra a Bíblia em primeira carta de João capítulo 4 abra sua Bíblia na primeira carta de João capítulo 4 e o verso 18 e vamos ler juntos o amor de Deus é a única coisa que nos dará a vitória sobre todos os medos leia então primeira João capítulo 4 verso 18 aqui lemos no amor não existe medo antes o perfeito amor lança fora o medo porque o medo tem consigo a pena e o que teme não é perfeito em amor aqui Deus nos deixou a fórmula para vencer o medo é o amor o amor de Deus no coração o amor de Deus introduzido na sua vida expulsa todo o medo geralmente quando as pessoas são possuídas por um medo doentio elas são aconselhadas a buscar um terapeuta um psicólogo um psiquiatra e fazerem ali uma sessão de um mês dois meses três meses um ano todo de terapia para vencer o medo só que estes terapeutas eles são proibidos proibidos de falar em Jesus proibidos de orar com o paciente proibidos de ler a bíblia para os pacientes proibido de mencionar Jesus e o que vai acontecer não vão ser curados porque só Jesus cura só o amor de Jesus Cristo expulsa o medo queridos o remédio de Deus para o medo é o amor quanto mais comunhão você tiver com Jesus mediante o estudo da bíblia a oração mais corajoso mais corajosa vocês serão tornar-se-ão pessoas destemidas pessoas seguras não autoconfiantes quem estuda a palavra de Deus quem tem comunhão com Jesus nunca será autoconfiante mas serão pessoas confiantes no poder de Deus pessoas ousadas a segurança e a confiança são características do caráter de Jesus e que são comunicadas a você pelo poder do Espírito Santo quem tem o temor de Deus no coração não teme mais nada no mundo quem teme a Deus não teme mais nada todos os outros medos são expulsos o medo pode ser comparado a um neboeiro você já dirigiu no meio de uma neblina de um neboeiro quando você não consegue enxergar um palmo na frente nada uma serração fechada os meteorologistas eles dizem que uma serração uma neblina fechada que cobre mais ou menos sete quarteirões e numa profundidade de trinta metros uma serração desta que impede decolar os aviões ou aterrissar e que pode fechar um aeroporto internacional como o de Guarulhos em São Paulo é uma serração provocada por um copo d'água você acredita nisso? parece impossível não é? vocês acreditam que um copo d'água pode fazer todo esse estrago serração que cobre mais ou menos sete quarteirões numa altura de trinta metros não permitindo visibilidade nenhuma os meteorologistas dizem que esta água foi distribuída em pequenas partículas formando cerca de sessenta bilhões de partículas mas se for toda ela colocada dentro de um copo não chegaria a encher o copo o medo funciona mais ou menos como um neboeiro satanás está especializado em fazer tempestade em copo d'água tempestade em copo d'água os problemas parecem tão gigantes mas diante de jesus eles desaparecem parece que você não está vendo luz nenhuma parece que está tudo escuro mas quando você clama pelo nome de jesus o sol da justiça ele dissipa o neboeiro do medo ele evapora o neboeiro da dúvida e a sua vida passa a ser uma vida cheia de brilho cheio de alegria queridos quando o neboeiro do medo estiver cobrindo a sua visão quando o medo estiver acelerando o seu coração segure na mão de jesus e ouça jesus falando para você não temas crer somente este é o segredo não temas crer somente o remédio oferecido por jesus é crer coragem deste temor são características que aparecem na vida dos heróis da fé para onde foi o medo de gideão que com trezentos valentes enfrentou um exército para onde foi o medo dele deus destruiu o medo para onde foi o medo de jonatas jonatas disse para o moço que carregava sua arma nós vamos subir nós vamos subir e vamos pular diante do exército dos filisteus e eram dois e o exército era enorme duas pessoas para enfrentar um exército e ele pulou e deus foi agindo e o exército de israel quando viu que havia um alvoroço no acampamento do inimigo o rei saúl perguntou o que está acontecendo veja quem está faltando aqui quem está faltando aqui é jonatas o teu filho então é ele que está lá em cima queridos para onde foi o medo de jonatas Deus tirou Deus tirou para onde foi o medo daqueles três jovens hebreus que não se ajoelharam diante da estátua de ouro de Nabucodonosor mesmo diante de uma fornalha de fogo ardente eles disseram nós não adoraremos a tua estátua fique sabendo ó rei que o nosso Deus pode nos livrar e mesmo que o nosso Deus não nos livre das tuas mãos fique sabendo que mesmo assim não adoraremos não nos ajoelharemos diante da tua estátua para onde foi o medo destes três jovens você pode dizer não eles nunca tiveram medo não todos nós temos medo todos nós temos medo para onde foi o medo deles Deus elimina o sol da justiça elimina dissipa as nuvens o nevoeiro do medo na sua vida não existe solução fora de Jesus Martinho Lutero enfrentou um mundo de pressões de ameaças forçando abandonar a reforma protestante do século XVI mas Martinho Lutero ficou firme e ele é chamado como o leão da reforma protestante vejam o que Martinho Lutero falou se eu tivesse mil cabeças preferiria perdê-las todas a me retratar quando você está disposto a vencer quando você está disposto a ficar ao lado de Jesus desistir recuar amedrontar se estão fora de cogitação Jerônimo o amigo e discípulo de João Hus quando assistiu a morte de João Hus sendo queimado como mártir Jerônimo assistiu a morte de João Hus e depois os que mataram João Hus vieram para Jerônimo e disseram você não é discípulo de João Hus então o próximo é você ou você se retrata ou você nega as doutrinas que ele ensina ou você também será queimado e vergonhosamente com medo Jerônimo retratou-se deu um passo atrás e disse eu nego a minha fé e então disseram para ele pode ir embora você está livre e ele foi para casa mas a consciência dele o Espírito Santo continuou falando Jerônimo não temas ser forte ser corajoso porque eu estarei contigo por onde quer que fores Jerônimo envergonhado voltou para o júri e disse para os condenadores de João Hus eu estou aqui para dizer que eu menti eu não renego eu não nego as doutrinas eu não recuo eu sustento as mesmas doutrinas de João Wycliffe e as mesmas doutrinas de João Hus meu amigo e meu mestre queridos veja o que Jerônimo falou de todos os pecados que tenho cometido desde a minha juventude nenhum pesa tão gravemente em meu espírito e me causa tão pungente remorso como aquele que cometi neste lugar fatídico quando aprovei a iníqua sentença dada contra João Wycliffe e contra o santo mártir João Hus meu mestre e meu amigo sim confesso de coração e declaro com horror que desgraçadamente fraquejei quando por medo da morte condenei suas doutrinas portanto suplico ó Deus todo poderoso que se digne de me perdoar os meus pecados e em particular este o mais hediondo de todos quando o carrasco e aí então Jerônimo foi amarrado na fogueira num palanque em cheiro de len embaixo e o carrasco veio por trás de Jerônimo para acender a fogueira e Jerônimo gritou lá de cima sai aí de trás vem acender a fogueira aqui na minha frente fique sabendo que se eu tivesse medo eu não estaria aqui pra onde foi o medo de Jerônimo queridos todos nós temos medo mas Jesus expulsa fora o medo aleluia por isso Jesus expulsa fora o medo o amor de Deus expulsa o medo e quem teme a Deus no sentido de adorar e respeitar a Deus não vai temer mais nada não vai ter medo de mais nada nesta terra a bíblia fala também de um outro rapaz cujo medo o assustou o nome dele João Marcos é o autor do evangelho de Marcos o que aconteceu com o João Marcos João Marcos era amigo e companheiro de viagem de Paulo o apóstolo Paulo mas quando o João Marcos viu a maneira como Paulo era perseguido a maneira como Paulo era maltratado espancado ameaçado de morte o que que João Marcos fez? vou fora desculpe Paulo estou voltando para Jerusalém tchau deixou Paulo na mão mas queridos você lendo a bíblia você descobre que João Marcos depois pediu para voltar e Paulo disse não de jeito nenhum vai me deixar na mão de novo para mim acabou Barnabé disse o que ele merece uma segunda chance Paulo disse eu não vou viajar com ele Barnabé disse então eu vou e aí formaram duas duplas missionárias Barnabé e Marcos e Paulo e Silas e quão fiel foi Marcos dali para frente nunca mais ele vacilou escreveu o evangelho de Marcos e no final da vida de Paulo Paulo reconheceu que Marcos era um verdadeiro herói da fé eu pergunto para você para onde foi o medo de Marcos era uma pessoa medrosa e como é que se tornou uma pessoa valorosa corajosa para onde foi o medo dele Deus destrói o medo meu irmão Deus destrói o medo a comunhão com Jesus a leitura da Bíblia a oração pensar no céu sonhar com o céu viver para o céu destrói o medo a principal arma de Satanás só pode ser vencida pela principal arma de Deus o amor queridos Pedro na Bíblia aparece como um discípulo medroso o medroso fala muito Pedro era o que mais falava quando Pedro foi andando sobre as águas ele sentiu o vento da tormenta ele teve medo e começou a afundar e disse Senhor salva-me e Jesus o socorreu quando Jesus foi preso no jardim de Getsemane todos os discípulos fugiram mas todos fugiram por sugestão de Pedro foi Pedro quem disse fugamos todos Pedro aquele que disse todo mundo pode fugir eu não eu não vou fugir nunca o senhor pode contar comigo foi o primeiro a dizer vamos fugir quando Jesus estava sendo julgado e João estava lá pertinho de Jesus Pedro estava longe de Jesus sentado no meio dos escarnecedores tentando disfarçar para ninguém descobrir que ele era discípulo de Jesus e ali disseram você se parece com um deles não, não nem conheço esse homem nunca vi esse cara na minha frente e a segunda vez e a terceira vez e finalmente o galo cantou queridos mas a Bíblia mostra Pedro depois da ressurreição de Jesus pregando um sermão convertendo três mil almas com um sermão a Bíblia fala de Pedro sendo perseguido a tradição diz que Pedro foi morto em Roma crucificado de cabeça para baixo porque não se achava digno de ser morto do modo como Jesus foi então eles disseram me crucificem de cabeça para baixo corajoso destemido foi Pedro que disse mais importa obedecer a Deus do que aos homens que caia o mundo mas eu vou obedecer a Deus para onde foi o medo de Pedro eu estou contando todos esses exemplos meu querido irmão para que você creia acredite que o remédio para o medo para o desequilíbrio emocional é Jesus o amor de Deus expulsa todo e qualquer tipo de medo e faz de você um homem e uma mulher corajosos destemidos ousados no Senhor se existe alguém de quem você e eu deveríamos ter medo eu vou dizer para vocês de quem é do eu se existe alguém de quem você deveria ter medo é do seu próprio eu disse Plutarco nossos piores inimigos são aqueles que levamos em nosso próprio coração onde estão os nossos piores inimigos dentro de nós mesmo Lutero falou eu tenho mais medo do meu coração do que do Papa e todos os seus cardeais quem Lutero mais temia o seu próprio coração sendo que o nosso pior inimigo é o nosso eu então nós podemos entender porque Jesus Cristo falou o que está em Lucas abra sua Bíblia Lucas capítulo 9 verso 23 abra sua Bíblia Lucas capítulo 9 verso 23 só assim você pode entender porque Jesus falou o que falou e dizia a todos se alguém quiser vir após mim negue-se a si mesmo tome cada dia a sua cruz e siga-me Jesus está dizendo para ser um fiel seguidor dele você tem que negar-se a si mesmo dizer não para o seu próprio eu dizer não para as suas próprias vontades não santificadas tomar a sua cruz e essa cruz é para crucificar o seu eu por isso que Paulo dizia cada dia eu morro é o mesmo princípio de Jesus quando fala tome cada dia a sua cruz e siga-me você toma cada dia a cruz que Jesus recomendou e essa cruz é para crucificar o seu eu a morte do nosso eu porque o nosso pior inimigo está dentro de nós quando Abrão Lincoln estava se candidatando a presidente dos Estados Unidos existiam dois outros candidatos fortes um candidato do sul chamado Breckenridge e outro candidato do norte que era o Douglas então um repórter veio entrevistar Abrão Lincoln e disse o que você acha você tem chance de ganhar essas eleições visto que tem esses dois candidatos fortes e Abrão Lincoln falou assim eu não tenho medo do Breckenridge porque ele é do sul e o pessoal do norte não vai votar nele eu também não tenho medo do Douglas porque ele é do norte e o pessoal do sul não vai votar nele eu só tenho medo de um homem esse homem se chama Abrão Lincoln eu quero dizer para você se eu perder as eleições a culpa é toda dele vocês perceberam o discernimento de Abrão Lincoln um homem que estudava a Bíblia e que cria em Deus ele sabia que o nosso pior inimigo é o nosso eu um rapaz cristão tinha conseguido o seu primeiro trabalho queridos e era o primeiro dia de trabalho ele estava ali animado grato a Deus no momento do break na hora do lanche do intervalo o chefe da sessão chegou para ele e disse seja bem-vindo a nossa sessão aqui na nossa sessão ninguém é temperando todo mundo bebe e aqui está um copo de cerveja para você comemorar com a gente e aquele jovem disse calmamente enquanto eu estiver aqui existirá uma pessoa temperando e o chefe se irritou com a calma do jovem e disse olha aqui rapaz fique sabendo que aqui ninguém é temperando todo mundo bebe e você vai beber esse copo de cerveja vai mesmo se você não beber aqui dentro você vai beber lá fora e o jovem calmamente disse olha chefe eu cheguei hoje aqui com o meu casaco limpo e com o meu caráter limpo você pode sujar o meu casaco como quiser mas você nunca vai sujar o meu caráter queridos isso é coragem onde estava o medo deste jovem quem não tem medo de perder o emprego todos nós temos mas para onde foi o medo deste jovem no primeiro dia de trabalho Jesus expulsa fora o medo só Jesus pode dar esta coragem esta ousadia esta segurança o medo as ameaças existem são reais e são a principal arma de satanás mas o amor de Deus expulsa o medo 1 João 4 18 e agora eu quero ler para vocês João capítulo 16 verso 33 abra sua bíblia evangelho de João capítulo 16 e o verso 33 aqui nós lemos tenho vos dito isto para que em mim tenhais paz no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo Jesus venceu o mundo e os que são seguidores de Jesus e seguram nas mãos de Jesus também vencem o mundo numa pesquisa feita eles descobriram que existem seis medos básicos os principais medos quais são eles medo da pobreza medo da velhice medo da crítica medo de perder o amor de alguém medo da doença medo da morte esses são os seis principais medos mas eu quero dizer para você que Jesus nos livra de todos eles um dos versos mais lindos da bíblia está em Isaías capítulo 43 abra sua bíblia Isaías 43 esse é um texto lindo que a minha esposa ama e eu também Isaías capítulo 43 versos 1 até o 3 podemos ler assim diz o Senhor que te criou ó Jacó e que te formou ó Israel não temas porque eu te remi chamei-te pelo teu nome tu és meu eu me alegro eu me regozijo porque eu me aproprio deste verso tirando o nome de Jacó e de Israel colocando o nome Samuel você pode colocar o seu nome aí porque o Senhor te criou ó João ó Adriano coloca o teu nome aí chamei-te pelo teu nome tu és meu e o verso 2 diz quando passares pelas águas estarei contigo quando passares pelos rios eles não te submergirão quando passares pelo fogo não te queimarás nem a chama arderá em ti verso 3 porque eu sou o Senhor teu Deus o Santo de Israel o teu Salvador e agora o verso 5 não temas pois porque eu estou contigo você quer um ânimo uma força uma injeção de ânimo maior que esta Jesus nunca prometeu uma vida fácil Jesus nunca prometeu luxo e comodidade Jesus nunca prometeu isenção de dificuldades e problemas Jesus não promete extinguir o fogo das provações não promete acabar com o fogo das aflições mas ele promete estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos Mateus capítulo 28 verso 20 estarei contigo sempre não te deixarei Josué duas vezes ouviu da boca de Moisés antes de Moisés morrer isto está em Deuteronômio capítulo 31 Deuteronômio 31 é o último sermão de Moisés Moisés sabia que ia morrer e foi a despedida de Josué o seu sucessor e o que Moisés falou para Josué duas vezes em seguida em Deuteronômio 31 verso 6 a 8 esforça-te e anima-te não temas nem te espantes duas vezes Moisés falou para Josué e três vezes Deus falou para Josué a mesma coisa três vezes em Josué capítulo 1 verso 5 a 9 Josué capítulo 1 verso 5 a 9 Deus falou três vezes para Josué a mesma coisa então somente esforça-te ser corajoso não pasmes nem te espantes pois o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores é um Deus que inspira confiança que não nos abandona você pode estar pensando essas promessas não são para mim depende se você pensa que elas não são para você não são mesmo agora se você pensar que estas promessas não são só para Josué são também para você e se você pela fé em Jesus se apropria destas mensagens destas promessas elas serão suas eternamente suas era uma manhã de sábado num quartel aqui nos Estados Unidos era o mês de novembro de 1917 um jovem adventista no quartel o sargento falou para ele você vai trabalhar hoje e era sábado aquele recruta foi levado por uma escolta de soldados até um monte de pedra brita colocaram na mão dele uma pá e a voz do sargento gritou trabalhar ou morrer? escolha com uma oração nos lábios o jovem deixou cair a pá no chão levantou os olhos olhou para cima e viu seis armas apontadas para ele e a voz gritou trabalhar ou morrer? o sargento se aproximou daquele jovem pegou a pá que estava no chão colocou na mão do jovem de novo e disse vou te dar mais uma chance a última trabalhar ou morrer? mas no que ele colocou a pá na mão do jovem o jovem deixou a pá cair no chão de novo se negava a trabalhar no sábado houve um silêncio e finalmente o sargento disse levem-no para a barraca levaram o jovem para a barraca ele ficou preso marcaram então a corte marcial para ele no dia da corte marcial ele entrou numa sala cheia de autoridades militares e então começaram a perguntar para ele fizeram um interrogatório a ele depois de várias perguntas o oficial comandante falou para ele soldado o que você faria se um ladrão entrasse na sua casa ameaçasse sua esposa e seu filho e você tivesse na mão uma arma de fogo o que você faria e o jovem com uma oração dos lábios respondeu se o meu deus permitir que me sobrevenha uma semelhante situação ele me preparará também uma saída o oficial comandante mandou todos saírem da sala se aproximou daquele jovem pegou uma cadeira sentou na frente dele e disse assim eu conheço os adventistas do sétimo dia conheço seus hábitos de higiene e tudo que vocês ensinam sobre o sábado você pode guardar o sábado o tempo todo em que estiver no quartel eu conheço os adventistas porque eu estou aqui mas quem está cuidando da minha família das minhas crianças é uma senhora adventista do sétimo dia isso aí meus queridos para onde foi o medo deste jovem onde estava o medo deste rapaz ah ele não tinha medo todos nós temos medos mas o amor de deus expulsa fora o medo em salmos 27 verso 1 diz assim o senhor é a minha luz e a minha salvação de quem terei medo de quem vou ter medo se o senhor é a minha luz e a minha salvação o senhor é a fortaleza da minha vida a quem temerei era uma formatura de paraquedistas no rio do janeiro e ali foi lida uma oração essa oração foi encontrada no bolso de um paraquedista morto em combate e desde aquele dia ela se tornou a oração do paraquedista eu quero ler para você dai-me senhor o que vos resta dai-me aquilo que ninguém vos pede não vos peço repouso nem a tranquilidade nem da alma nem do corpo não vos peço riqueza nem êxito nem saúde tantos vos pedem isso meu Deus que já vos não deve sobrar para dar dai-me senhor o que vos resta dai-me senhor aquilo que todos recusam eu quero a insegurança quero a inquietação quero a luta e a tormenta dai-me meu Deus definitivamente dai-me a certeza de que esta será minha parte para sempre porque nem sempre terei coragem de vou-la pedir dai-me senhor o que vos resta dai-me senhor aquilo que os outros não querem mas dai-me também a coragem a força e a fé o que você pode fazer meu irmão se você pedir diariamente para Deus estas três coisas dai-me também senhor a coragem a força e a fé os heróis da fé eram homens e mulheres possuídos de coragem força e fé ainda ainda que você ande pelo vale da sombra da morte Deus cuidará de você ele sempre cuida de você você nunca estará sozinho ainda que você ande pelo vale da sombra da morte eu estarei contigo esforça-te tem bom ânimo não pasmes nem te espantes porque o senhor teu deus é contigo por onde quer que fores amém senhor amém glória a deus que nunca nos deixará na mão o amor de deus expulsa fora todo medo aleluia irmãos